Um dos maiores mistérios de One Piece é a tatuagem de Monkey de Dragon e seu significado. Só que agora na reta final, as coisas se afunilam para nos dar respostas, mas claro, não antes de deixar mais mistérios. Uma coisa é certa, a família Monkey está ligada a algo maior e a resposta para isso é a tatuagem do Dragon. Ela explica diversas conexões, inclusive sobre as origens do próprio Luffy. Quer saber mais dos segredos que Dragon carrega? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu te trazendo um vídeo muito legal sobre a tatuagem do Dragon e como ela se conecta a diversos pontos importantes da trama. Principalmente as três grandes ilhas, Skypiea, Oano e claro, Laugh Tale. Também explica uma conexão misteriosa sobre as origens do Luffy. Então assiste até o final porque eu te garanto que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é membro da pior geração, dispara o like para dar força. E agora com vocês, tudo sobre os mistérios da tatuagem de Monkey de Dragon. Então vamos lá meus amigos, conforme nos aproximamos do final da série The One Piece, algumas coisas começam a se alinhar de um jeito misterioso. É fato que três ilhas principais estão conectadas de alguma forma. Skypiea com o povo do céu, incluindo os Lunárias. Um olhar atento, a passagem de Luffy nessa ilha, faz você perceber que Skypiea prenuncia toda a história The One Piece nesse arco. A outra ilha conectada é Oano, conhecida como o País de Ouro. Mas não vimos nada desse material na terra ao qual Momonosuke atualmente se tornou Shogun. Porém já sabemos que a velha Oano, na verdade, está oculta abaixo das águas que cercam o país. Skypiea, como bem sabemos, tem Xandorá, a cidade de ouro. E pra fechar tudo, a ilha que fecha esse ciclo de importância é Loftail, a última ilha da Grand Line e que dispensa apresentações sobre as conexões. Só que agora temos conexões interessantes ligadas a essas ilhas vindo diretamente da família Monken. Monken, Garp, Dragon e Luffy. Isto me veio à mente quando eu resolvi me aventurar em um grande mistério da série e um dos mais interessantes, pra dizer o mínimo. A tatuagem de Monken e de Dragon. Sabemos que é misterioso o passado do Dragon antes do exército revolucionário. Vemos Dragon na execução de Roger 24 anos atrás, sem a sua marca registrada. O pai do Luffy é o criminoso mais procurado de todo mundo atualmente. Ao invés de escolher ser um pirata como seu filho, Dragon é o líder do exército revolucionário formado após a destruição de Ohara. Uma organização militar que está tentando derrubar o poderoso governo mundial. Enquanto os piratas também agem fora da lei e portanto são considerados inimigos pelo governo mundial. O exército revolucionário se opõe ativamente a eles tentando fomentar distúrbios e revoltas em todo o mundo. O Dragon ainda é um personagem misterioso, mas a sua principal característica de identificação é uma tatuagem complexa que ele tem em seu rosto. Vimos tatuagens semelhantes entre os Xandias e os Lunaras, mas nenhuma que se aproxima em aparência e design da The Dragon. Inclusive, deixo aqui uma curiosidade, a tatuagem do Ging se assemelha bastante a uma coroa de louros. E esse símbolo na Grécia Antiga representava Apolo, um dos maiores deuses do Panteão do Olimpo e curiosamente venerado como Deus do Sol. Mas e a de Dragon? O que é essa tatuagem? O que ela simboliza e por que Dragon a escolheu? A resposta para isso pode vir diretamente do País de Uano, diretamente de uma das maiores lendas do mundo The One Piece. Ryuma, um poderoso samurai da família Shimotsuki vindo do País de Uano, cujas habilidades com uma lâmina até lhe renderam a alcunha de Deus da Espada. Séculos depois da sua morte por uma doença, o túmulo de Ryuma foi violado e roubado. Seu cadáver e espada foram levados por Gekumori, que usou os poderes da sua Akumonomi para reanimá-lo como sendo um dos seus generais zumbis. Em seu kimono, o Ryuma usa um símbolo quase idêntico à tatuagem do Dragon com um kanji no meio que significa literalmente dragão. Embora isso possa ser apenas uma referência ao fato de que Ryuma matou um dragão durante a sua vida, também pode apontar para uma conexão maior entre Dragon, Uano e o clã Shimotsuki. Pois com isso em mente, a tatuagem Dragon se torna bastante fácil de entender se tirarmos a parte mais chamativa dela, essas linhas que envolvem esse cubo. Na verdade, vimos essas linhas em outras ocasiões e elas simbolizam contenção. Vemos isso, a exemplo, com o próprio Ryuma com a sua mensagem contida dentro dessas linhas idênticas à tatuagem do Dragon. Basicamente, quatro linhas em forma de quadrado são usadas para se conter uma mensagem dentro dela. Se você é fã de Bleach, também pode ver algo parecido e outros animes também, mas em Bleach você tem a Gotei 13 que usa o mesmo símbolo. Então esse símbolo de contenção na tatuagem do Dragon representa o que? Bom, vemos cubos vermelhos, muito semelhantes aos Road Polyglyphs. Ou mais ainda, não satisfeito com essa bomba de conexões que foi surgindo, eu parei para comparar um pouco a tatuagem do Dragon, que tem uma semelhança e uma referência direta também ao logotipo do governo mundial. Existem cinco pontos e isto, na minha opinião, parece um aceno para os quatro Road Polyglyphs apontando para uma ilha no seu centro. Como se o símbolo atual do governo mundial fosse uma referência ao cerco da última ilha e a de Dragon não teria esse cerco, apenas o marco central. Se o símbolo do governo mundial foi feito com conexões diretas ao reino antigo, a tatuagem do Dragon pode muito bem ser o antigo símbolo do reino perdido. Um símbolo de um governo que precedeu o atual. Bom, e aqui as coisas começam a ficar interessantes. O Zoro, ele vem da vila Shimotsuki, lá no Estibul, e a história da vila, ela é muito peculiar, porque ela foi fundada pelo lendário artesão da família Shimotsuki, chamado Kozaburu. Um caso raro de um cidadão do país Deuano que deixou a sua terra natal. E Kozaburu abriu um dojo nessa ilha para ensinar a esgrima do país Deuano, que acabou sendo herdado por Koshiro, seu filho e mestre do Zoro. Porém, em um flashback mostrando parte do passado do Dragon, ele foi visto visitando a vila Shimotsuki com o exército revolucionário. E mais ainda, recebendo provisões do dojo da vila. Isto levou a muita especulação sobre as conexões entre o Dragon e o Kozaburu. Essa relação entre o Dragon e o mestre do Zoro acabou até sendo mencionada em uma entrevista bem emblemática com o Eiichiro Oda, feito pelo canal do YouTube Fischer. Lá eles perguntaram se Koshiro literalmente era um revolucionário. E quando questionado sobre isso, o Oda teve a sua resposta censurada, sugerindo que todos deveriam tirar suas próprias conclusões. Só que a resposta do Oda sendo censurada é suspeita por si só. Mas quando você vê as reações dos entrevistadores, dá para tirar uma conclusão maior disso sobre o que o Oda respondeu. Então, considerando que Dragon é o maior criminoso do mundo atualmente, ele certamente iria procurar ajuda apenas de pessoas em quem ele pudesse confiar sem qualquer dúvida. No entanto, permanece a questão de como surgiu o relacionamento entre Dragon e Shimotsuki Koshiro. E aqui entramos em um ponto muito legal. Sabemos que um grupo de cidadãos do país de Oani migraram para o East Blue há 55 anos atrás, incluindo Shimotsuki Kozaburu, pai de Koshiro, avô de Kuina que fundou a Vila Shimotsuki. Só que a Vila Shimotsuki é muito perto do reino de Goa, da Vila Fuxa, onde sabemos que o Dragon nasceu, ele confirmou isso quando conheceu o Saba. Por que o Dragon foi lá buscar suprimentos para ajudar as vítimas do incêndio no Terminal Cinza? E também sabemos que o Dragon tem, curiosamente, 55 anos. O que significa que ele nasceu no mesmo ano em que os imigrantes do ano chegaram ao East Blue. E quando o Oda é bem específico com a linha temporal, com anos como esse, eu acredito que signifique algo importante. Então, você para para pensar em como a tatuagem de Dragon é muito semelhante ao símbolo visto no kimono de Shimotsuki Ryuma, que também apresenta o kanji de palavra dragão em contenção. Indo um pouco além, a linha do tempo mostra que uma mulher de Oano poderia muito bem ter conhecido Monkei de Garp e ter um filho há 55 anos atrás. O aniversário do Dragon é de 5 de outubro, o que significaria que ele provavelmente foi concebido no mesmo ano que fundaram essa vila. A criança seria chamada de Dragon após a importância dos dragões da cultura de Oano. O futuro líder do exército revolucionário teria, sim, sangue de Oano correndo em suas veias. A única nação não afiliada ao governo mundial e, eventualmente, faria uma tatuagem em homenagem à sua herança, sabendo o real significado do símbolo de contenção. Por fim, sabemos que se Luffy estivesse em nosso mundo, a sua etnia seria brasileira. E o Brasil tem a maior população histórica de imigrantes japoneses. Isso seria um aceno muito legal para esse fato vindo do autor. Então temos Luffy, que cria fogo, herdou o título de Joy Boy e vira Nika, deus do sol conectado à última ilha. Dragon com conexões misteriosas com Ana e as Ilhas do Céu, que inspiram sua tatuagem. E claro que não poderia faltar o Garp. A avó do Luffy pode ser de Oano, mas mais do que isso. Voltemos ao início da série, quando o avô do Luffy usava o seu icônico chapéu de cachorro. Curiosamente, esse chapéu é praticamente igual com o cocar que os chefes Xandias utilizam. Muito legal, né galera, essas conexões, né? Você para pra olhar agora e falar, ó, tem umas coisas misteriosas aqui. A família Monkey parece estar realmente conectada às três grandes ilhas, que compõem o enredo central. Wano, Skypiea e Loftale. Cada um dos personagens você consegue tirar. É Joy Boy, é Nika, deus do sol, é a tatuagem. É o chapéu que parece o cocar. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer teoria sobre essas conexões, ou quiser adicionar algo, por favor, compartilhe aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possam fazer mais teorias sobre isso. E se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! 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 Fui!